E aí depois tive esse episódio do Portal da Serra ali também, onde também trabalhei, deu quase três anos ali no Portal da Serra, e aí veio a pandemia e a gente teve que se inovar, né, cara? Ali foi complicado, na pandemia foi um pouco complicado. Ah, pra todo mundo, né? É, pra todo mundo, não acredito. E não tinha aquele escape, né? Ah, o fulano é o fulano e tá tocando. Não, igualou, parou e não tem. É, e cara, vou te dizer assim que naquele ano ali, no ano de 2015, parece que Deus me falou do nada, assim, veio uma vontade de aprender a cortar cabelo, em 2015. Do nada, assim? Do nada, do nada, assim. Ah, eu quero aprender a cortar cabelo, vou aprender a cortar cabelo. Em 2015, e aí foi lá, fiz o curso, aprendi a cortar cabelo. Olha aí, cara. Corto o cabelo, eu tenho o meu próprio cabelo, eu que corto. Ah, é sério? É sério, eu mesmo que corto o meu cabelo. E aí... E aí, cara, quando deu a pandemia ali, o que me salvou foi o corte de cabelo. Parece que foi Deus que me falou lá em 2015 que era pra mim aprender a cortar cabelo, porque eu iria precisar usar ele mais pra frente, aquele curso. E aí foi o que me salvou, cara, porque aí eu comecei a trabalhar numa barbearia lá em Novo Hamburgo, uma das barbearias. Mas como o cara daí já tinha um nomezinho, né? Digamos assim, ah, o Edinho e tal, que tava no Portal da Serra, assim, assim, assim. Aí o pessoal, os caras, os clientes, tanto os clientes como os donos da barbearia também, né? Não, não, o Edinho corta cabelo, vamos trazer ele pra cá, né? Vai chamar cliente pra gente e tal, né? E aí comecei a trabalhar numa das barbearias mais requisitadas, assim, lá de Novo Hamburgo. É, que o pessoal gosta bastante lá, que é a barbearia de Castro, né? Até quero aproveitar e mandar um abração especial pro De Castro, deve estar assistindo aí a gente. E aí comecei a trabalhar lá, fiquei durante a pandemia inteira, mais um pouquinho. E, cara, aquele período ali foi complicado também, cara. Muito complicado. Porque, eu imagino que pra todo mundo, né? Sim. Como tu comentou, mas pra mim ali, eu pegava assim, ó, a trabalhar, era às oito horas da manhã e ia até às sete e meia da noite. Saia às sete e meia da noite e pegava o carro e ia fazer Uber até meia-noite, direto. Então, ou seja, eu chegava em casa, saia de casa às oito horas da manhã e voltava meia-noite embora. E só dormia e no outro dia tava lá de novo, né, cara? Então, tava sendo bastante puxado. Puxado.